Conhecimento em relações diplomáticas, o que representou esse Airbnb de Bolsonaro na Embaixada da Hungria? Olha, Fabíola, vamos primeiro da parte húngara. Da parte húngara, representou uma intromissão, sim, em assuntos domésticos brasileiros. Então, isso é algo muito claro quando você tem um governo estrangeiro que, de alguma forma, tem uma interferência na política nacional. E por que é uma interferência na política nacional? Porque, obviamente, existia uma situação de investigação, existe ainda essa situação de investigação, os passaportes de Bolsonaro tinham sido apreendidos, e ele entrou num território que seria muito difícil para que a Polícia Federal pudesse fazer qualquer coisa naqueles dias. Então, antes de a gente falar, e aí teve todos os memes ontem, como é que diz pedir asilo em húngaro, eu tenho certeza que o Josias sabe. Mas, enfim, não é que ele pediu asilo, ele recebeu asilo. Durante aqueles momentos que ele esteve lá, ele basicamente estava fora do alcance da justiça. Então, isso é muito importante a gente entender que não há uma tentativa apenas. Mas, enfim, houve, de fato, a intermissão por parte da Hungria nos assuntos domésticos brasileiros. E é por isso que o Itamaraty convocou o embaixador húngaro para dar explicações. Não deu as explicações. Ele ficou em silêncio diante da embaixadora Maria Luísa Escorel, que é diretor do Departamento de Europa dentro do Itamaraty. Ele ficou em silêncio. Outro aspecto, é impossível, diplomaticamente, que uma embaixada receba um ex-líder de um país sem que a cúpula daquele país saiba. Ou seja, sem que o próprio Orbán tivesse algum tipo de conhecimento. Caso contrário, nós estamos falando aí de uma autonomia desse embaixador que é extraordinária. Que, obviamente, não deve ser o caso, principalmente porque eu fui, obviamente, pesquisar quem era esse embaixador. E ele é alguém muito ligado ao movimento do Orbán. Ele é alguém muito próximo da ideologia. Não é apenas um funcionário, mais um funcionário público de carreira, etc. Não é alguém que tem uma... Ele acredita, como foi me dito por um outro diplomata húngaro, ele é um true believer. Ele é alguém que tem fé naquele sistema. Então, esse é o embaixador que a Hungria tem no Brasil. Esse da parte do Brasil. Da parte, vamos dizer assim, de Bolsonaro, tem algumas coisas que a gente precisa deixar aqui muito claro. Ele disse, numa das falas de ontem, que ele vai a muitas embaixadas pelo Brasil. Eu não sei se vocês se dão conta da dimensão dessa frase. Porque não existem embaixadas pelo Brasil. As embaixadas estrangeiras estão todas em Brasília. Então, não existem essas embaixadas. Quais embaixadas que ele vai pelo Brasil? Então, esse é um problema muito... A segunda parte, que é essa parte dessa carta dos advogados, dizendo que, então, ele tem contatos com os líderes húngaros. Olha, tem algo muito estranho nisso. Porque você não precisa dormir dois dias numa embaixada para você ter contatos com os seus aliados muito próximos. Que você nunca precisou ter isso para manter um contato muito próximo com eles. Então, todas essas explicações, elas absolutamente não têm pé nem cabeça. São explicações, são justificativas. A reação dele diante do teatro municipal ontem foi algo muito parecido, colocando, inclusive, obscenidades no meio da história, como se ele estivesse fazendo outra coisa ali, ou pelo menos insinuando alguma outra questão. Então, a verdade é que, se nós fomos considerar o que aconteceu naqueles dois dias, foram dois dias em que, simplesmente, Bolsonaro estava fora do alcance da justiça no Brasil, mesmo sem passaporte. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, que a gente precisa lembrar disso. Alguns dias antes desse fato, o mesmo embaixador foi convocado ao Itamaraty. Foi convocado ao Itamaraty por quê? Porque ficou muito estranho aquele tweet, ou aquela postagem do Orbán nas redes sociais, no dia 8 de fevereiro, quando a polícia estava fazendo uma operação, inclusive com vários aliados próximos de Bolsonaro, sendo pegos, ou pelo menos sendo alvos de mandato, e o primeiro-ministro da Hungria dizendo força, um verdadeiro patriota, um patriota honesto. E aí, claro, o Itamaraty convocou esse embaixador para dizer, olha, essa é uma atitude de um líder estrangeiro que não condiz com a prática diplomática. Ou seja, ele já tinha levado um puxão de orelha poucos dias antes de abrir o portão da embaixada para Bolsonaro. Jamil, mas a questão ali, quando a gente até vê como que essas imagens vazaram, de certa maneira, isso também é um problema para a segurança da embaixada da Hungria ou não? Como é que fica também desse ponto de vista de segurança numa embaixada, as imagens circularem dessa maneira? Porque também é algo que eles estão questionando. Ah, como é que conseguiram essas imagens, isso sendo divulgado? Como é que fica esse ponto? É muito complicado, inclusive porque, obviamente, você tem uma discussão muito séria sobre a impossibilidade, basicamente, de você ter acesso a qualquer coisa que aconteça dentro da embaixada. Agora, vamos lembrar, o celular da Merkel foi grampeado, o celular da Dilma foi grampeado. Ou seja, existem meios de fazer isso? Claro que existem. A gente já viu acontecendo. Então, não seria algo, vamos dizer assim, fora do comum. Fora do comum é a revelação, é, obviamente, tudo isso. Isso tudo vai precisar ser investigado também, sem dúvida nenhuma. Agora, o que eu... E eu acho que eu já coloquei isso com o Sakamoto ontem, na conversa que a gente teve ontem pela noite, foi justamente o fato de que não é apenas por que ele foi para a embaixada, mas o que é que aconteceu durante esses dois dias de permanência de Bolsonaro na embaixada? Essa é uma pergunta que vai também precisar ser respondida. Foram contatos com os líderes estrangeiros, da Hungria? Muito bem, eu tive contato com pessoas na Hungria e não fiquei em embaixada nenhuma. Mas o que eu quero dizer, quais foram as atividades, o que aconteceu naqueles dois dias para que ele tivesse de ficar numa embaixada estrangeira? Você tem toda razão, Fabio. Essa questão do vazamento da informação obviamente é algo a ser apurado. Inclusive porque é uma embaixada muito pequena. A Hungria é um país pequeno, são oito milhões de habitantes, a embaixada da Hungria no Brasil é uma embaixada muito pequena. Basicamente são meia dúzia de funcionários. Então, se saiu dali, obviamente tem um problema muito sério. Agora, claro, existe também a outra questão que é justamente grampos ou qualquer outro tipo de atividade. Eu estou falando de vocês da sede da ONU. E aqui teve um escândalo há alguns anos quando descobriram que numa sala que negociava, imagina só, a conferência de desarmamento, ou seja, extremamente sensível os assuntos, descobriram um aparelho, na época ainda era aparelho, não precisava fazer isso pelo telefone, um aparelho de escuta dentro da sala. Como vocês imaginam que essa questão da espionagem não é exatamente uma exclusividade da embaixada da Hungria no Brasil. Agora, o...